serviço merece estar em evidência. Com a Rádio Local Web, levaremos seu nome a todos os lugares. Todo mundo ouve. Rádio Local Web. Informações DDD onze nove nove quatro meia nove vinte e três nove meia ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Arroba Rádio Local Web. Fique bem informado e confira tudo o que acontece em Caieiras e região. Jornal Notícia Regional. Jornal Notícia Regional. Também pelas redes sociais. Onde a informação chega mais rápido é facebook.com barra Jornal Notícia Regional e pelo Instagram. Arroba Jornal Notícia Regional. Quero falar com Notícia Regional? Ligue onze quatro 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 dois dezessete meia sete ou nove noventa e sete trinta zero zero quarenta e quatro. É notícia? Então é Notícia Regional. Seu café da manhã ou da tarde pede pão e bolo da Laranjeira Center Pão. Sua nova opção em pão, bolos, doces, pizzas e o melhor restaurante da região. Tudo isso bem pertinho de você. Avenida Pauliceia, número trinta e sete, bairro Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações, ligue onze dois meia cinco zero vinte e oito zero zero. Laranjeira Center Pão, venha saborear. A vacinação contra covid-dezenove continua. Fique atento aos grupos que já podem ser vacinados. Lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações e ao sair de casa use máscara. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse cove ponto BR barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já conhece o novo jeito de economizar em Caieiras? O leve mercado que fica na Avenida Pauliceia, número quatrocentos e sessenta e um, no bairro de Laranjeiras, está sempre aberto a partir das oito horas e chegou na cidade para ser seu preferido. Lá você encontra ofertas todos os dias, variedades no açougue e na padaria e ainda aproveita um hortifrute fresquinho. Confira em as ofertas do dia. Muito bom dia quinta-feira, agora dez horas nove minutinhos, hoje dia onze de março de dois mil e vinte e um, tem ofertas pra você economizar. Ontem e hoje o hortifrute mais fresquinho de toda a região tá te esperando, viu? Ofertas arrasadoras e você vai conhecer o novo hortifrute do leve mercado que fica lá na Avenida Pauliceia, número quatro meia um, no bairro de Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Então venha economizar você também. Olha, você vai encontrar lá no hortifrute mais fresquinho e mais barato de toda a região, ovos brancos, modelo polpa, grande, seis unidades, só três reais e vinte e nove centavos a bandeja. Você encontra também ovos vermelhos, modelo grande, doze unidades, só seis e quarenta e nove a bandeja. Tem também a bandeja grande com vinte unidades, ovos brancos, modelo extra, só nove e noventa e nove, pra você economizar de verdade. Tem também o alho granel, cem gramas, só dois e quarenta e nove, a batata roxa, rosada, o quilo, só dois e noventa e nove. Olha a batata lavada e também a abobrinha japonesa, o quilo, só dois e trinta e nove o quilo. Você encontra a laranja lima, laranja pera, o quilo, só dois e nove centavos. A melancia, o quilo, só um real e vinte e nove. Tá barato ou não tá? Leve o mercado é assim, é pra toda a família, economia de verdade. Avenida pauliceia, número quatro meia um, no bairro de Laranjeiras, fica bem pertinho, aqui em Cagueiras, na Grande São Paulo. Pensou em economia? Pensou em leve mercado, quem pega leve, economiza! Leve mercado, quem pega leve, economiza! Você sabia que tem bem pertinho de você o maior atacadão em embalagens da região? Isso mesmo, venha conhecer a Megatops, atacadão das embalagens, tudo em descartáveis, artigos para festas e uma linha completa de produtos de limpeza. Rodovia Tancredo de Almeida Neves, número vinte, Jardim Santa Delfa, Franco da Rocha, próximo a churrascaria ou espetão. Informações, DDD onze nove nove meia oito oito noventa e seis oitenta. Megatops, atacadão das embalagens, bem pertinho de você. Deixe o ambiente da sua casa ou escritório mais aconchegante, mais acolhedor. O mundo da Fabia Arranjos confecciona lembrancinhas personalizadas para todo tipo de ocasião. Conheça as opções em suculentas, cactos e diversas variedades em flores. Informações via WhatsApp, só chamar onze nove cinco zero dois sete setenta e dois noventa e um onze nove cinco zero dois sete setenta e dois noventa e um. Se preferir, venha nos fazer uma visita. Rua Albino de Oliveira, número quarenta e nove, Vera Tereza, Caieiras, São Paulo. Em tempos como esse, é preciso perceber que a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender. É, a vida abertura dos outros. Tudo vai ser diferente, é hora de refletir. Vamos ser mais conscientes, pra fazer o mundo melhor surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o tempo que for. Porque aqui na nossa rádio, nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor Fique em casa, mas fique com a gente, seja consciente por favor Porque tudo isso passa, só passa o nosso amor Fique em casa, mas fique com a gente, seja consciente por favor Porque tudo isso passa, só passa o nosso amor A sua manhã mais animada Manhã Show Oferecimento Grupo System Segurança Privada e Patrimonial Manhã Show Manhã Show Apresentação Tiago Rodrigues Eba, bom dia Cagueiras, bom dia Brasil, estamos começando mais um programa campeão de audiência Direto aqui de Cagueiras da Grande São Paulo, pro Brasil, pro mundo todo Pelas nossas plataformas digitais e pelo Facebook Bom, tá com você nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 11 de março de 2021 Tem gente fazendo aniversário, comemorando mais uma primavera E a gente tá aqui pra desejar pra você um feliz aniversário, um lindo dia Pra você que tá aí na sua cidade, no seu estado, não importa onde, viu? Se é a mamãe que comemora hoje, papai, o filhão Alegria, 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 viu? Dependente de qualquer coisa, a gente tem que comemorar a vida, né, mais um aninho E agradecer a Deus, né, por estarmos juntos E com certeza, né, pedir mais saúde, que é o que a gente tá precisando Eu quero aqui parabenizar os amigos da Local Web Que tá comemorando o nosso amigo, meu xará, Tiago Henrique Oliveira Fala, Tiagão! Parabéns pelo seu dia, viu? Tudo de bom, desejo muita saúde pra você, viu? Obrigado pelo carinho, sempre que pode nos prestigia Forte abraço, viu? A Maria Eduarda também, filha do nosso amigo Dr. Gilberto, lá da Clínica Madu Oi, Duda! Beijo pra você, minha linda! Parabéns! A Jennifer Pontes também, a Gabi Rochete A Jéssica Silva, Camila Assis A Jéssica Cristina e a Luna É, é, olha só que bacana Ela que é a caçula, né? E a tataraneta da mamãe aí, da Tereza Espírita Então a gente deixa um beijinho pra ela Luna, beijinho, um aninho, olha que beleza, que linda Eu vi a foto dela lá no Facebook Tá linda, linda, linda! Parabéns, hein? Felicidades! Vem, gente! Vamos embora! Vamos juntos até o meio-dia! Olha que tá fechando o tempo Eu ia dar previsão aqui falando que o céu tá limpo, tá bonito Rádio Local Web Ai, como pega peça na gente esse tempo, né? Vou contar pra você, você que tá aqui em Cagueiras, na Grande São Paulo Olha pra cima! É umas nuvens dispersas, sobrevoando aqui a nossa cidade, na Grande São Paulo A previsão é de tempo bom, viu? É de calor, de sol É aquela previsão de verão, né? Esquenta agora de manhã e à tarde No final da tarde e início de noite Aí a previsão aí de uma chuva Espersas aqui na cidade de Cagueiras e na nossa região, tá? Nada muito forte Uma chuvinha de leve Amanhã sol também de 30 graus chegando aí à máxima Final de semana também de calor E podendo chover no final do dia Mas nada muito sério, nada muito grave, viu? É só pra dar aquela refrescadinha Hoje a máxima é de 28, mínima de 18 aqui em Cagueiras Agora estamos marcando 24 graus de temperatura E a gente fica aí na expectativa, né? Que você possa ter um dia abençoado e maravilhoso Pra você que acordou hoje lá logo cedo Pra você que tem essa rotina, né? De acordar cedo Parabéns aí, é gostoso, né? O dia ele fica mais... Mais longo, né? A gente consegue aproveitar mais, né? O nosso dia quando a gente levanta cedo Pra você que tá acordando agora Bom dia! Vamos despertar Toma aquele café gostoso, reforçado Já tem gente, por incrível que pareça Viu aí na sua cidade, na sua cidade Já preparando o almoço Tem aquela galera que tá fazendo aquela faxina na casa Dando aquela geral E ouvindo aquela música Eu quando gostava, né? Na minha época lá atrás, lá Gostava de fazer aquela faxina, né? Tinha que ajudar, não tinha jeito, né? Em casa, né? E então a gente fazia o que? Aumentava o volume Eu sempre gostava de fazer faxina Acompanhada de uma boa música, né? Porque dá aquele ânimo, né? A gente fica mais disposto, né? A fazer as atividades domésticas, né? E acredito que você também curta E goste, né? De fazer as faxinas aí Ouvindo uma boa música É gostoso, é bacana, né? Pra isso estamos aqui Pra deixar o seu dia A sua manhã mais agradável, tá bom? Pra quem ainda não conhece o nosso programa Estamos transmitindo todos os dias De segunda a sexta-feira Das 10h ao meio-dia Aqui pela Rádio Local Web A rádio de Caieiras Mas é pro Brasil A rádio é do Brasil e do mundo Porque estamos ao vivo Transmitindo Via o streaming rádio Pelas nossas plataformas Página no Facebook oficial da Local Web Nosso canal do YouTube No nosso site RadioLocalWeb.com.br Ao vivo também Pelo nosso aplicativo Disponível nas plataformas digitais Google Play E também na Play Store Assim fica fácil de você ter Aí, ó No seu celular No seu smartphone A nossa programação completa 24 horas no ar De domingo a domingo Final de semana A programação da rádio É muito boa Eu recomendo que você escute Eu tenho certeza Que seu final de semana Vai ser mais bacana Ouvindo a Rádio Local Web Assim como é Durante a semana Tá bom? Quero aqui dar bom dia Pro Roserval Bom dia, Roserval Forte abraço pra você Uma ótima quinta-feira Obrigado pelo carinho Por estar acompanhando Aqui a nossa programação Muito bom ter você Aqui com a gente No nosso programa Beijão pra dona Nair Aparecida Vieira Oi, dona Nair Beijo aí Pra senhora Pra todos aí Do Serpa, né E a nossa igrejinha azul Saudade da nossa igrejinha azul Por que azul? Porque ela era azul Né, gente? É uma igreja Tradicional aqui Que infelizmente Deveria ser Preservada Patrimônio histórico Da humanidade Aqui de Caieiras E a gente Sente muita saudade Quantas festividades Quantas festas Fizemos Quantas missas Já não foram rezadas Aí na igreja Igrejinha azul Na Nossa Senhora Aparecida A gente sente saudade De montão E a senhora aí Sempre levantou a bandeira E a gente sempre Se orgulha disso O pessoal do bairro Tendo voz Mas infelizmente Não aconteceu assim E a gente hoje Tem aí Apenas essa estrutura Esse elefante branco Podemos dizer assim Porque Não foi preservada Essa história Tão bonita Aqui da cidade de Caieiras Quero mandar um bom dia Para o Dinei Rock Também Fala Dinei Forte abraço Meu amigo Bom trabalho Para você E como é que está As andanças Por aí Conta para nós Forte abraço Para você A Luli A Faria Oi Luli Beijo para você Obrigado pelo carinho Seja bem-vinda Aqui a Rádio Local Web Um beijão para você O Rafael Alexandre Também está com a gente Oi Rafa Forte abraço Boa quinta-feira Valeu aí Por estar com a gente Aqui na programação Do Manhã Show Pela Rádio Local Web Quem mais está com a gente Vamos dar bom dia Aqui a galera chegando em peso Quero dar bom dia Para todo mundo Participando com a gente Já falei do nosso amigo Roserval Está com a gente Bom dia Quem mais aqui Está com a gente Oi Nenê Forte abraço Para você Boa quinta-feira Viu A gente fala de almoço Eu já lembro de você Cara Forte abraço Que o seu dia Seja abençoado E iluminado Viu Ótima quinta-feira A Adriane Também está com a gente Oi Adriane Beijo para você A Ivarine Está lá no nosso canal Do Youtube A audiência da gente Ela é repartida Viu gente Porque chega a gente Tudo que é lugar Do aplicativo Do site Do Facebook Do nosso canal do Youtube Então você não está sozinho Nos assistindo não Tem gente assistindo E nos ouvindo De todo lugar Isso que é legal Oi Adriane Beijo para você Para todos que estão aí No nosso canal do Youtube Também nos acompanhando Ótima quinta-feira E registrar momentos Do nosso amor Você é só entrar em contato Amiga né Adriane E pensamentos positivos Vamos rezar e orar por você Pedindo que você Tícia Rocha Obrigado pelo carinho Beijo para todos E também para essa princesa Para a Luna Que está completando Um aninho de vida Hoje Tá bom Obrigado pelo carinho Tá Tereza Quem mais está com a gente Aqui Mandar um forte abraço Para a Suzy Oi Suzy Beijo para você Minha linda Obrigado pelo carinho Beijo na família Também Um abraço Um abraço para toda a galera Eu lembro da Suzy Eu lembro do grupo Da galera lá O pessoal sempre participativo Às vezes Dá aquela sumida A todo mundo Mas está todo mundo lá Sapeando tudo O que está acontecendo Então beijo para todos Lá do nosso grupo Viu Suzy Beijo Um abraço para o nosso amigo Zuzza O Haki Zuzza Galera sempre nos prestigiando Também Bom dia Tiaguinho Um abraço para você E melhoras para o nosso amigo Vice-prefeito Adriano Sopó Beijo Rafa no coração também E agradeço demais o carinho Aí tá bom Forte abraço para você E para a família Já já tem recadinho Aí também Para a galera Que está nos acompanhando Aqui né A gente vai falar Para você que nos assiste Que nos acompanha Do maior atacadista Aqui da nossa cidade Da região Viu Quero falar para você Da Megatops Atacadão das embalagens Viu Tudo indescartáveis Artigos para festas E uma linha completa De produtos de limpeza Fica ali na rodovia Tancredo de Almeida Neves No número 20 Jardim Santa Adelfa Em Franco da Rocha Mas é bem na divisa Viu É bem na estrada Um pouquinho antes Do espetão ali Bem na rodovia Você vai encontrar ali A Megatops Com estacionamento E ali você vai encontrar Tudo indescartáveis Tá bom E para você que tem loja Para você logista É mais fácil Você pegar aqui No atacadão Porque é muito mais barato Para você Tá bom Então fica a dica Para você Passar lá Rodovia Presidente Tancredo De Almeida Neves No número 20 Jardim Santa Adelfa Franco da Rocha Próximo a churrascaria O espetão Informações do telefone Da Megatops É o 99688 9680 Megatops Atacadão das embalagens Bem pertinho de você Bom dia Edmilson Forte abraço Para você Obrigado pelo carinho Sempre também nos prestigiando Aqui com a nossa audiência Forte abraço Tereza mandando beijos Para todos Manhã show O Rafa desejando Boa recuperação Aqui também Para o nosso amigo Adrianinho Sopó Que está com Covid E se recuperando Se Deus quiser Logo logo Estará de volta E com muita saúde Vendendo saúde Isso que é importante Amo demais O Adrianinho Sopó Desejo aqui A Tereza Espírita também Parabéns A Tataraneta A caçulinha Da mamãe A Luna Bacana Bacana Já mandei um beijão Para ela aqui Obrigado Grande beijo A Fabi também Desejando aqui O Paulo Também está ligadinho Bom dia Tiagão Eu e o Paulo Também estamos ligadinho O Paulo está sempre trabalhando E ouvindo a programação Da rádio Ele que gosta de ouvir música Assim como eu Como você Também está nos acompanhando Trabalhando e ouvindo A programação Aqui da Local Web Um abraço para você também Viu Paulo Forte abraço Fabi lá do mundo Da Fabi E a gente segue aqui A nossa programação Gente Vamos falar de coisa séria Eu liguei há pouco aqui Falei com a assessoria Da Secretaria da Saúde Aqui de Caieiras Pedindo né Para a gente poder Bater um papo Com a secretária Com a Graziele Bertoline Que é a secretária da Saúde Aqui de Caieiras Para a gente falar um pouquinho Sobre os números Aqui da Covid Onde a gente atualizou Os dados Falou com relação Aos leitos de UTI Está preocupante Aqui na nossa região Quantidade de leitos Aqui cada dia Menor Disponível Para atendimento A nossa população Infelizmente Pela agenda Da secretária Ela não pôde nos atender Neste momento Vamos tentar Quem sabe Uma outra hora Para a gente bater Um papo com ela Era uma coisa simples Só para a gente atualizar Você que quer saber Com relação A atualização dos casos Os números Leitos de UTI Como é que está sendo A tomada de decisões Aqui da Secretaria da Saúde E com relação As atualizações diárias Que a gente vem sendo Informados aqui Pelas redes sociais Da Prefeitura Com relação a isso A gente atualiza você Traz aqui para você Os números De ontem Divulgados no final da tarde Que Caieiras possui Quinze mil duzentas e cinquenta e oito Casos notificados E quatro mil setecentas e sessenta e sete Casos confirmados De covid-dezenove Destes Cento e quarenta Ontem subiu o número de mortos Na terça-feira tinha cento e trinta e nove Ontem Portanto Quarta-feira Cento e quarenta Óbitos confirmados Por covid-dezenove Aqui em Caieiras Essa é a média de um morto De uma vida perdida por dia Aqui em Caieiras Nos últimos dias Nas últimas semanas A gente tem atualizado aqui A cada dia Um dia Dois dias A gente tem atualização De um Dois Óbitos Aqui na cidade de Caieiras O que é lamentável Tá bom? Então esses são os números Que a gente traz para você Atualizado No final do dia de ontem Aqui na cidade de Caieiras Batemos portanto Cento e quarenta óbitos Aqui na cidade Em Francisco Morato Se eu não me engano São cento e setenta e oito Óbitos Também aqui na Grande São Paulo Então se você pegar Caieiras Franco Cajamar Mairiporã Francisco Morato Que compõe o consórcio Simbaju São os cinco municípios Da região norte Aqui do estado de São Paulo São preocupantes Os números de óbitos Que vem subindo a cada dia E se você considerar O número de leitos disponível Se agrava ainda mais A situação Em Francisco Morato Para você ter uma ideia Existem hoje atualmente Doze crianças Eu estou falando de crianças Não de adultos E de idosos Estou falando somente de crianças Doze crianças internadas No hospital de Francisco Morato Com Covid-19 Para você ver a gravidade Dessa nova variante Da Covid-19 Que antes Ela apenas Era superior E grave A situação De pessoas com idades Acima de 60 anos 60 anos ou mais Pessoas mais idosas Agora não Agora são adolescentes Jovens Abaixo de 60 anos Crianças também Sendo muito acometidas Pela Covid-19 Esse novo Que a gente fala Vírus Que está circulando Da Covid-19 Essa nova variante Ela é mais agressiva Gente O Brasil Só para você ter uma ideia Já é classificado E sendo colocado Como uma nova ameaça global No quesito Pandemia Para você ter uma ideia A situação Que a gente se encontra Atualmente Aqui Então O que isso significa? Que o mundo vai fechar Suas portas Para os brasileiros A gente não vai poder Mais ir para nenhum lugar E pessoas do mundo inteiro Vão deixar de vir Aqui para o Brasil A nossa economia Já não está daquele jeito E vai continuar Em decline Ainda mais Devido A toda essa estrutura Que a gente tem visto Dos nossos governantes Com relação A Covid-19 Um ponto Que acaba sendo positivo Que ontem Numa entrevista Coletiva Lá no Palácio do Planalto O presidente Jair Bolsonaro Apareceu Com máscara Pedindo Para as pessoas Tomarem a vacina Comentou até Que a mãe dele Recebeu a segunda dose Quer dizer Mudou já o discurso Será porque o Lula Horas antes Também numa coletiva De imprensa Em São Bernardo Do Campo Na sede Do sindicato Lá dos metalúrgicos Será que o discurso Do presidente Ex-presidente Lula Interferiu Nessa nova postura E tomada De decisão Do presidente Jair Bolsonaro De começar a utilizar Publicamente a máscara Então fica aí Porque já estão se pensando Se foi isso E tudo leva a crer Que sim Por ele tomar Essa nova postura Publicamente Quer dizer Então por política Ele resolveu Usar a máscara Mas não pela saúde E não por tantas Vidas perdidas Aqui no Brasil Ele acredita Que a máscara Que a gripezinha Lá atrás Falada por ele É passageira Vai passar Que infelizmente Vai morrer gente mesmo E esse é o posicionamento Do presidente E o Lula antes Inclusive transmitimos Aqui a fala Do ex-presidente Ao vivo Aqui na Rádio Local Web Ontem Então se você não viu Entra na rede social Da Rádio Local Você vai poder ver Esse vídeo aí Quer dizer Então essas medidas Essas Politização Das tomadas De decisões Com relação a Covid-19 Tem prejudicado muito E há muito tempo O Brasil É o governador Que empurra Para o presidente O presidente Que empurra Para o governador Isso não só O nosso governador Aqui do estado de São Paulo Outros governadores Também tem tomado Também Essas brigas Com relação As tomadas De decisões Com relação A Covid-19 É preocupante Então toma muito cuidado Com relação Aos números Da Covid-19 A gente não tem Muita mudança Com relação A números De leitos De UTI Continua Na mesma situação Que divulgamos Ontem Aqui Aqui no hospital De Caieiras Amico Ela tem 10 leitos Disponível Para o tratamento Da Covid-19 Para seus conveniados Para aquelas pessoas Que tem convênio Um apenas está sendo Utilizado E tem 9 leitos Disponível Então para quem tem Covid-19 E tem convênio Tem a possibilidade De ser tratado Aqui no hospital Amico Em Caieiras Com relação A rede pública Caieiras possui A prefeitura Possui com o hospital Amico Que é uma rede Privada A contratação De 5 leitos Eu acredito Que desses 5 leitos Ainda ontem Tinha 4 4 sendo ocupados E 1 disponível E ainda deve permanecer Nesse nível Tendo 1 leito Disponível Também No modo geral Francisco Morato Chegando a 100% Da sua capacidade De poder atender A população Na região Porque é um hospital Estadual Então atende Não só Francisco Morato Mas com Franco Caieiras Francisco Morato Cajamar E Mairiporã Também toda a nossa região Então com relação Aos números Que a gente vem divulgando Aqui Vem subindo A cada dia que passa Esse número Ele sobe um pouquinho E a gente tem que tomar Muito cuidado A gente anda pela cidade Ao vir para a rádio E quando eu saio daqui também O que eu observo muito Andando Aqui na Professor Cavalho Pinto Que é a avenida Onde tem todos os bancos Aqui no centro Da cidade de Caieiras Filas Filas do lado de fora Para poder entrar Dentro da agência Pessoas do lado de fora Pessoas com idades Mais elevadas Fila na casa lotérica Fila em outros tipos De comércio Aqui é só andar Aqui de carro Na Carvalho Pinto No centro da cidade Que você vai ver A quantidade de comércio Que está aberta O pessoal tem que trabalhar Tem que trabalhar Gente Mas há a necessidade De você sair de casa Entendeu Para fazer essas atividades Se a gente Não se precaver E não se prevenir Entendeu Nada vai mudar Não adianta Ontem era para ser anunciada Pelo governo do estado de São Paulo Na coletiva Que até trazou Uma nova Um novo endurecimento Da fase vermelha E com relação a isso também Se cogita também Até a criação De uma nova fase Que é a fase roxa Que é agravar ainda mais As restrições Aqui no estado de São Paulo Porque a gente Acaba não vendo Um resultado Nessa fase vermelha Com relação a isolamento Porque para todo lugar Que você olha São pessoas circulando Pessoas indo De encontro Com as recomendações Que está sendo pedidas Pelas autoridades Aqui na cidade de Caieiras De modo geral Então fica aqui o reforço A gente possivelmente Ainda hoje Na coletiva de imprensa Se não for hoje Vai ser amanhã Essa semana ainda Vai ser anunciada Novas restrições Para o comércio Com relação ao Funcionamento de horário A proibição Das aulas presenciais Das escolas estaduais Com relação também A parte de jogos De futebol Provavelmente vai ser Suspenso novamente O campeonato paulista De futebol Isso aí a gente tem observado Então o pessoal Tem que tomar muito cuidado Então a gente fala aqui E reiteradamente Refaz aqui o pedido Reforça o pedido Porque a gente tem visto Pessoas próximas da gente Se infectando Morrendo Entendeu Agora não é questão de Não devo me preocupar Porque eu estou seguro Você não está seguro Se você está circulando Se alguém da sua família Está saindo Se seu filho Está saindo à noite Para encontros Com amigos Reuniões Quando ele volta Ele está te expondo Também Então você tem que ter Que esses jovens Tudo que você possa imaginar Com a covid-19 É tudo levando Na brincadeira Então a gente precisa Acordar para a vida Entender que a gente Não está bem Que a gente está passando Por momentos Isso aí vai levar Muitos meses ainda Para a gente poder sair dessa Se saímos ainda Em 2021 Mesmo todos Estando vacinados Porque essa nova variante Está mostrando Que pessoas já contaminadas Da covid-19 Estão sendo reinfectadas Agora com essa nova variante Então mostra que a gente Está realmente vulnerável A esse vírus Então toma muito cuidado Viu pessoal Agora em Caieiras Marcando 10 horas 39 minutos Temperatura de 25 graus E a gente segue Vamos apresentar O nosso O nosso jornal Virou notícia O nosso JVN Quem mais está com a gente aqui Mandar um abraço aqui Vamos compartilhar Dos comentários Né Com a gente aqui Pessoal que está compartilhando Fabi Bom dia Reserval Oi Eliane Lee Também aqui A Tereza ela comenta Né Tendo um dos Acessores Né Ter falecido Na Assembleia Legislativa E o Adriano Sopó Está junto Trabalhando Será O vírus sendo Variante Acabou Afetando O nosso amigo Adriano Sopó É uma pergunta Que a Tereza coloca Né Porque O Adriano Sopó É assessor parlamentar Né Do Deputado Nakashima Né Márcio Nakashima Se eu não me engano E ele Teve um assessor Que morreu da covid-19 Um dos assessores Né Agora o Adriano Sopó Também foi cometido Com o vírus Da covid-19 É difícil a gente falar Né Tereza Porque o vírus Está em todo lugar O vírus Ele está na superfície De coisas Que a gente toca A gente quando sai Para a rua Tem que tomar muito cuidado Na onde coloca a mão Depois coloca a mão No rosto Coça o cabelo Coça o cabelo Coça os olhos Entendeu Cumprimenta as pessoas Com o tocar nas mãos Mesmo aquele comprimento Com o soquinho Às vezes a pessoa Ela é Ela vai cumprimentar as pessoas Em vez de ela dar a mão Ela não dá a mão Porque Ah Covid né Não vamos dar Ela vai cumprimentar Com o soquinho Né Ela vai dar Assim Ela faz assim Né Isso também Então se o vírus Está na sua mão Gente Quando você faz isso É o contato Que você está tendo Com a outra pessoa Entendeu Quando você vai cumprimentar A outra pessoa E chega dando beijinho Também É o vírus que está Na sua roupa É o vírus que está No seu cabelo Que está na sua pele Vai transmitir Para a outra pessoa Então nem o cumprimentar Entre as pessoas Deve ser feito O máximo é um aceno Entendeu Que você deve ter Com um amigo Até da família Evitar Porque se você chega Na rua Né Você vem da rua Você foi trabalhar Você pegou Transporte público Pegou ônibus Pegou metrô Pegou um Uber Você sentou Você encostou Você tem contato Infelizmente você tem contato O vírus está no ar Né Ele está Ele está Simultaneamente Sendo transmitido E levado Entendeu Pela superfície também Então Quando você vai subir No ônibus Você vai pegar Você vai abrir o carro Você vai pegar na maçaneta Né Então outra pessoa Vai pegar ali também Da importância De estar sempre Higienizando as suas mãos Se não puder Com água e sabão Que é mais eficaz Do que o álcool em gel Aí você usa o álcool em gel Leva um frasquinho Dentro da bolsa No bolso Sempre que possível Faça a sua higienização Espirra lá Burrifa lá o alquinho na mão Passa bonitinho Entendeu Preferência Se você puder ficar em casa É melhor Aí o pessoal fala É mas fica em casa Você não precisa Você está bem Não é esse o discurso Gente É que muitas pessoas Vai fazer as suas atividades Tem que ir no mercado E aí vai lá Três, quatro pessoas da família Não precisa ir Três, quatro pessoas da família Se você puder Deixar essas pessoas em casa Só você No mercado Porque você vai no mercado Aí você pega o produto Olha o produto Ah não quero Vai ver o preço Vai ver a validade Vai ver lá Bonitinho E coloca de volta o produto Vem outra pessoa Faz a mesma coisa Vai pegar naquele produto Que você também pegou E assim vai É aí que está o perigo Você vai no banco O banco está aberto Você vai no banco Você vai entrar na porta Giratória E você vai empurrar a porta Você vai no caixa eletrônico Você vai apertar as teclas lá E se você não está Com o seu álcool em gel Você vai pegar O seu cartão Vai colocar lá Vai tirar Vai apertar as teclas Vai pegar o dinheiro Entendeu? Aí você vai sair dali Encontra um amigo Opa! Bom dia! Dá lá Cumprimenta o amigo Dá um beijo na amiga E assim vai E assim que vai Transmitindo o vírus Entendeu? É assim que funciona A importância da máscara É o melhor remédio A solução que a gente tem No momento Digo até mais do que O próprio álcool em gel É a máscara Gente Você tem que usar a máscara A todo tempo Em todo lugar que você vá E não adianta usar a máscara Uma semana Você tem que estar sempre Higienizando Usar a máscara Corretamente Para que você possa Se prevenir E prevenir outras pessoas também Tá? Então a máscara Ela não está nem descartada De acordo com infectologistas A máscara vai ser necessária Mesmo que depois Que todos os brasileiros Tenham tomado A segunda dose da vacina Mesmo que você tenha Tomado a vacina A máscara ainda vai perpetuar Por muito tempo Sendo necessária A sua utilização Para você ver a gravidade Com relação aos infectologistas O governo do estado Normalmente ele costuma Dizer o seguinte Que ele fala Que ele Toma as suas decisões Baseadas Na opinião Dos infectologistas Lá Do grupo de contingenciamento Do estado de São Paulo Pois bem Se você entrevista Um infectologista Se a gente vê entrevistas Desses médicos Nas televisões Nos rádios Nos jornais Todos eles De modo geral Fala que Recomenda ao governador Do estado de São Paulo O fechamento Restrições mais sérias Mais graves E não é isso que a gente vê A gente vê Na verdade A flexibilização De muitas atividades Que não teriam necessidade De estar funcionando Colocando em risco Das pessoas Transmitirem E serem contaminadas Por que eu falo isso? Porque quando você abre Bancos Quando você abre Comércios Estabelecimentos comerciais E você pede Para a população Ficar em casa Como que a população Vai te ouvir? Essas pessoas Esses estabelecimentos Para eles funcionarem Tem que ter funcionário Então o funcionário Vai ter que trabalhar Se esses estabelecimentos Estão abertos As pessoas vão aproveitar Já que está aberto E vai ir E vai ir no comércio Entendeu? Se você olha A rede comercial Aqui na cidade de Caeiras A quantidade de pessoas Que estão transitando Eu vou dar um exemplo Para você Aí você fala para mim Se tem a necessidade Aqui a gente tem um armarinho Aqui na cidade de Caeiras Que vende utensílios Que vende um monte de coisa E tem fila Para entrar nesse estabelecimento Comercial Aí eu pergunto para você Tem a necessidade de pessoas Estarem fazendo fila Para entrar nesses lugares Para comprar um balde Um pano de chão Para comprar um jogo de copo Para comprar alguma coisa Não dá para esperar Esse tipo de coisa Você não consegue deixar Para fazer depois Para comprar depois Aí o comerciante Vai se sentir prejudicado Porque vai falar Pô, mas aí eu vou Mas infelizmente Se a gente não levar a sério Entendeu? Isso não vai parar nunca A gente só está empurrando Com a barriga Vai decretar a fase vermelha agora Aí daqui duas semanas Vai dar uma melhorada Porque Vão falar que melhorou Caiu o índice Aí vai abrir tudo de novo Abriu tudo de novo Aí vai piorar de novo Aí vai fechar de novo Vai abrir de novo Então enquanto isso Não foi levado a sério Vai ficar esse abre e fecha Abre e fecha Quando que a gente vai voltar Com força com a economia? Nunca Porque enquanto a gente Não levar a sério E todo mundo respeitar A fase vermelha E ficar em casa Sair só quem tem que sair de verdade E fazer as suas necessidades E voltar para casa As pessoas ficam no portão Conversando Batendo papo Entendeu? Não dá né gente? Bom Dando continuidade aqui Com a nossa programação A gente segue firme e forte A gente vai tocando aqui A nossa programação Deixando aqui os seus comentários Também é muito bacana A interatividade Vocês conversando Deixando as suas mensagens Assim só agrega E melhora aqui O nosso bate-papo Tá bom? Ontem à noite Teve um acidente No Jardim Nova Era Aqui na cidade de Caieiras Dois veículos se colidiram Né? De acordo com informações A motorista de um dos veículos Teve um mal súbito E acabou Atropelando quatro jovens Entre 12 e 15 anos de idade Os jovens foram socorridos Aos PS Parece que uma das vítimas Só teve Como que eu posso dizer? Fratura exposta Teve mais gravidade No acidente Foi socorrida ao PS E está passando bem Neste momento Parece que nesse mal súbito Além de atropelar Ela também Teve um choque muito forte Também no carro À sua frente Tá? Mas Graças a Deus Nada mais sério Mais grave aconteceu Então a gente fica aqui Preocupado também Da circulação Né? É muita gente Circulando pelos bairros É muita gente Circulando pelas ruas Em fase vermelha Você fala Pessoas andando Pra lá e pra cá Fazendo caminhada Fazendo exercício Andando na rua Criança na rua Brincando Então fica aqui A nossa preocupação E o pedido Pra você Ficar em casa Não ir pra rua Deixar Passar esse momento Pra você voltar A fazer seus exercícios A gente vê Academia funcionando Pessoas indo malhar Como é que pode Uma fase vermelha Tendo todas essas atividades Sendo realizadas Então não dá pra entender Com relação A isso também Que a gente vem colocando Colocamos uma matéria Também nas nossas redes sociais Falando De Mariporã Até citando lá Um exemplo Que eles estão fazendo Colocando a viatura Da guarda municipal Em pontos estratégicos Da cidade Fazendo blitz Parando as pessoas Parando os carros Questionando Entendeu? Se a gente está Em fase vermelha É restrição É praticamente Total Mas não é isso Que a gente vê Então a gente precisa Desse apoio Desse aporte Da fiscalização Dos agentes públicos Na rua Pra poder orientar Eu não digo punir Nem nada É orientar Conversar com as pessoas Talvez isso Faça com que as pessoas Se conscientizem mais Da necessidade real De elas estarem Ou não na rua Então fazer valer A força Que a gente tem Da polícia militar Dos agentes públicos Na rua Orientando essas pessoas Faz aqui o nosso apelo Mais uma vez Pra prefeitura Disponibilizar Os agentes públicos Pra fazer Essa orientação Pra população Solange Beijo pra você Solange Aparecida Vaz Tá nos assistindo A Anaíra Aparecida Comenta Os bares Estão funcionando Onde está a fiscalização É o que a gente Pergunta aqui Porque a gente Observa isso também Bares Aí a pessoa fala O bar Ele pega O que o bar faz Ele pega Umas caixas De alface De tomate Coloca lá E fala que Vende alimento Também Então por essa razão Ele precisa Tá em atividade Trabalhando Mas você não vê Isso Aí você vê Um monte De pessoas De mais idade Lá no bar Conversando Tomando a sua cervejinha Tomando a sua cachaçinha Mas depois vai voltar Pra casa E essas pessoas Estão em contato Aí contamina a família Aí que tá o problema Que tá o perigo Então se a gente Não levar a sério Nair Se a gente não Ou abre tudo Ou fecha tudo Você tentar enganar As pessoas Falar que tem que fechar Mas também não cobrar O fechamento E não fiscalizar Não vai adiantar de nada O brasileiro O brasileiro Tem que ser estudado Viu Porque Vou contar um negócio Pra você O pessoal Ele Ele tira sarro Na cara dura Entendeu Ele tira sarro mesmo Fala Eu vou abrir E ninguém vai fazer nada E não faz nada mesmo Então fica aí De se admirar A incapacidade Da gente Cuidar Do município Pequeno como o nosso De fiscalizar O que tem que ser fiscalizado Então fica aqui É lamentável E quem é prejudicado São aqueles comerciantes Sérios Que se preocupam Com a situação Que a gente está vivendo Por mais que estão Sendo prejudicados Segue a risca Segue a determinação E fica fechado Já outros Acabam não seguindo Essa regra E acaba abrindo Prejudicando aqueles Que estão seguindo A determinação Que determina a lei Vamos seguir Com o nosso jornal E você vai deixando O seu comentário E a gente volta Daqui a pouquinho Com o nosso playlist musical Hoje está bom demais Muita música legal Para você ouvir E acompanhar aqui com a gente No ar Nosso Jornal Virou Notícia Para você acompanhar Bom dia Caigueiras Bom dia Brasil Agora no seu rádio A informação com credibilidade O que acontece no Brasil E no mundo Jornal Virou Notícia Olá quinta-feira Olá quinta-feira 11 de março De 2021 Novamente estamos aqui Direto da redação Da sua rádio Em busca da informação Levando os fatos Até você De tudo aquilo Que é importante De tudo aquilo Que é essencial De tudo aquilo Que acontece No Brasil E no mundo Alertando A nossa comunidade Levando os fatos Levando a notícia E de uma forma Totalmente Imparcial Com credibilidade Com responsabilidade Porque a gente entende Que a informação Verdadeira É Acima de tudo Importante Para que você Possa desenvolver A sua visão crítica Para que você Possa criar As suas As suas atitudes Criar Os seus próprios Debates E acima de tudo As suas próprias Conclusões Sobre aquilo Que acontece Ao nosso redor Muito obrigado Pela sua grande E importante audiência Mais uma vez Aqui no JVN Anvisa Regulamento Importação De vacinas Sem registro No Brasil País bate Novo recorde Com relação A mortes Por covid-dezenove Bolsonaro Exonera Fábio Van Garden Da chefia Da secretaria De comunicação Brasil Aplicou Ao menos Uma dose De vacina Em nove milhões De brasileiros E ainda Loterias Indicadores Econômicos Agropecuários Previsão Do tempo Os principais Destaques Os principais Assuntos Do Brasil E do mundo A partir de agora O JVN Está no ar Alô Brasil Virou notícia Olá Estamos de volta Com o Jornal Virou notícia Informação com Credibilidade E responsabilidade Aqui na sua rádio O Brasil Registrou Um novo Record De mortes Por covid-dezenove Eu sei Acaba virando Clichê E parece que Todos os dias Nós trazemos A mesma informação Mas sucessivamente Por mais um dia O Brasil Atinge o novo recorde Passando a marca De duas mil Mortes Em um único dia Provocadas Pela doença Outros quatro Países Também passaram De duas mil Mortes Nas últimas Vinte e quatro Horas O Brasil Teve Duas mil Trezentas e Quarenta e nove Mortes Desde o início Da pandemia Esse é o maior Número Relacionado A um único dia Estados Unidos Chegou a bater Quatro mil E quatrocentas Mortes Reino Unido Alemanha E Itália Não bateram a marca Trágica Mas tiveram Proporção alta Em relação ao total Da população Também O que chama Muito a atenção Preocupa Porque percebemos Que tanto na América Latina Quanto na América Do Sul Quanto na Europa Números estão Subindo E acreditava-se Que nesse Determinado momento Justamente agora Os números Deveriam cair A Índia Teve Duas mil E três mortes O México Três mil E cinquenta Mortes E a Argentina Três mil Trezentas e Cinquenta E uma mortes Provocadas pela Covid Nas últimas Vinte e quatro Horas De acordo com Informações O Brasil Chega a esse Patamar No momento Bastante crítico Da situação Justamente por causa Da lotação Em leitos De UTI Hospitais Totalmente Subcarregados Hospitais Com A situação Complicada Sem oferecer O mínimo De possibilidade De internação Para novos Pacientes A gente percebe Isso Em muitas Localidades Do país O total De pessoas Infectadas Desde o início Da pandemia Chegou a Onze Milhões Duzentos E dois mil Trezentos E cinco Já contabilizando Mais de Setenta e nove mil Oitocentos e setenta Novos Diagnósticos Positivos Da doença Por estado Soltem No momento Dois milhões Cento e quarenta e nove mil Quinhentos e sessenta e um Casos Sessenta e dois mil Quinhentos e setenta O número de óbitos Minas Gerais Novecentos e trinta e oito mil Oitocentos e onze casos Dezenove mil Oitocentas e vinte e quatro Mortes Paraná Setecentos e quarenta e um mil Quinhentos e sessenta e oito casos Treze mil e sessenta Mortes Piauí Cento e oitenta e um mil Quinhentos e sessenta casos Três mil e quinhentas e vinte e quatro mortes O Acre é o estado com menor incidência da doença ainda Sessenta e um mil cento e vinte e um casos Mil e oitenta e três mortes Desde o início da pandemia O Brasil chega a essa marca, como eu disse Num momento bastante preocupante Batendo sucessivos recordes Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo Na quinta-feira, dia quatro O Brasil registrou mil trezentas e sessenta e uma mortes Na sexta-feira, mil quatrocentas e vinte e três No sábado, mil quatrocentos e cinquenta e cinco No domingo, mil quatrocentas e noventa e sete Na segunda, mil quinhentas e quarenta mortes Na terça-feira, mil quinhentas e setenta e duas mortes E na quarta-feira, mil seiscentas e quarenta e cinco mortes E agora ultrapassando a marca de duas mil mortes Em um único dia Com relação à vacinação de covid-dezenove Que é, de fato, uma das grandes expectativas e esperanças O Brasil registra já um momento bastante delicado Onde alguns estados já encontram-se Com praticamente todas as doses disponíveis já aplicadas E por isso, o país está fazendo uma nova frente Na busca de aquisição de novos imunizantes O total de pessoas que já foram vacinadas Com pelo menos uma dose É de nove milhões treze mil seiscentos e trinta e nove De apenas quatro vírgula vinte e seis por cento da população O total de pessoas que receberam duas doses É de três milhões cento e sessenta e seis mil cento e oitenta e oito Que representa um vírgula cinquenta por cento da população Total, portanto, de doses já aplicadas Doze milhões cento e setenta e nove mil oitocentos e vinte e oito Ontem, usando máscara Algo que não é assim muito habitual Em eventos em que participa o presidente da República Jair Bolsonaro Ele sancionou a lei Que deve facilitar a compra de vacinas pela União Pelos governos estaduais municipais E também pela iniciativa privada Permite compra de vacinas Antes de aval da Agência de Vigilância Sanitária Anvisa E dá sete dias para a agência decidir Sobre aprovação temporária de vacinas Prorroga até trinta e um de dezembro A suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas Pelos prestadores de serviço Do Sistema Único de Saúde, o SUS Diante disso, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Aprovou ontem, em reunião extraordinária Uma resolução que regulamenta a importação por estados, municípios De vacinas e medicamentos contra a covid Que não possuem registro sanitário Ou autorização de uso emergencial Na prática, a decisão da Anvisa é para fazer valer os efeitos Da medida assinada e sancionada pelo presidente Que facilita a aquisição de novos imunizantes E a diretoria também decidiu Prorrogar até o dia trinta de abril O prazo para que o Instituto Butantan Apresente os resultados dos estudos De imunogenicidade da vacina Coronavac Esses estudos, segundo a agência Vão complementar o conhecimento Sobre imunidade conferida aos voluntários Que receberam a vacina Na etapa clínica dos ensaios Da fase 3 Indicadores econômicos E aqui no Jornal Vino Notícia É hora de falar de economia O dólar comercial Encerrou ontem vendido A R$ 5,65 Um recuo de 2,5% A cotação chegou a operar em alta Nos primeiros minutos Mas passou a cair de forma consistente No mercado de ações O índice Bovespa da B3 Fechou o dia a 112.764 pontos Com uma alta de 1,29% E por mais sete meses Os bancos continuarão a recolher Menos recursos para o Banco Central A autoridade monetária Prorrogou até o fim de outubro A líquida reduzida de 17% De compulsório Sobre recursos A prazo Vamos conferir agora Como fica o tempo E a temperatura Para esta quinta-feira Previsão do tempo Olá, hoje é quinta-feira E você confere a previsão do tempo Para a região sul Aumentam a condição para chuva no sul do país Principalmente na faixa leste e nordeste Do Rio Grande do Sul Santa Catarina E metade sul e leste do Paraná Demais áreas da região Devem continuar com tempo firme E sol predominando A temperatura mínima dessa região Pode chegar aos 17 graus Para a região sudeste O tempo instável Continua em grande parte da região No entanto O risco para temporais e transtornos É bem menor do que nos dias anteriores Os ventos seguem moderados na região E as temperaturas aumentam um pouco Em relação aos dias anteriores Temperatura mínima dessa região Pode chegar aos 18 graus Para a região centro-oeste O tempo continua firme No Mato Grosso do Sul E no sul de Goiás E sudoeste do Mato Grosso As outras áreas da região Seguem com instabilidades Temperatura mínima dessa região Pode chegar aos 22 graus Para a região nordeste A chuva segue intensa Em todo o estado da Bahia Com destaque para o recôncavo baiano Há chuva também no Maranhão Piauí e o oeste do Pernambuco Nas demais áreas A precipitação de chuva Deve ocorrer de forma isolada E com baixos acumulados Temperatura mínima dessa região Pode chegar aos 22 graus Para a região norte Chuva no norte do Amapá Há também Precipitação mais intensa No Amazonas, Tocantins e Pará Enquanto nas demais áreas A chuva perde a intensidade E ocorre de maneira mais pontual Tempo firme no sul de Rondônia Temperatura mínima dessa região Pode chegar aos 21 graus O jornal mais completo do Brasil Vira notícia Quinta-feira sempre com muita informação Aqui na sua rádio Aqui no seu JVN Daqui a pouquinho a gente vai trazer As informações das loterias Vamos falar também dos jogos de ontem Da vitória do Grêmio Da classificação do Paris Saint-Germain Sobre o Barcelona Para a próxima fase da Liga dos Campeões Enfim, todos os detalhes Mais as informações do agronegócio Para você aqui no Jornal Virão Notícias A gente volta já já Jornal Virão Notícias Fique bem informado E confira tudo o que acontece Em Caieiras e região Jornal Notícia Regional É notícia Então é Notícia Regional Anuncie na Rádio Local Web Sua marca Seu produto Seu serviço Merece estar em evidência Com a Rádio Local Web Levaremos seu nome a todos os lugares Todo mundo ouve Rádio Local Web Informações DDD 11994692396 Ou entre em contato pelas nossas redes sociais Arroba Rádio Local Web Voltamos a apresentar O Jornal Virão Notícias Olá, já estamos de volta aqui no seu Jornal Virão Notícia Hora de informação aqui na sua rádio Mais uma vez com o JVN Informação esta sempre com muita credibilidade Muito cuidado Para levar somente a verdade Daquilo que acontece no Brasil e no mundo O Senado aprovou ontem A redação final do projeto Da nova lei de licitações O projeto foi votado E aprovado ainda em dezembro Mas faltava aprovação Da redação final Nessa fase Não foi feita mudanças No conteúdo do projeto Apenas alguns ajustes De terminologias Clareza e precisão no texto O projeto segue agora Para sanção presidencial A Câmara também aprovou em primeiro turno A emenda que destina 44 bilhões de reais A novo auxílio A proposta é justamente com medidas de controle dos gastos O que autoriza o pagamento para o novo auxílio emergencial O governo estima poder pagar quatro parcelas de 250 reais No mesmo molde do que foi pago o ano passado Com um novo valor Para ajudar a amenizar a situação complicada Vivida por muitas famílias Por causa da pandemia de covid-19 E hoje pela parte da manhã A votação em segundo turno Em uma derrota para o governo Os parlamentares retiraram da PEC emergencial O trecho que acabava com repasses obrigatórios De recursos a fundos, despesas e órgãos específicos O presidente da república exonerou ontem Fábio Van Garden Da chefia da Secretaria de Comunicação da Presidência Bolsonaro nomeou para o lugar Flávio Augusto Viana Rocha Para exercer interinamente O almirante de esquadra Atualmente chefia a Secretaria de Assuntos Estratégicos O empresário Van Garden Assumiu a chefia da SECOM em abril de 2019 Em substituição a Floriano Barbosa de Amorim Nomeado no início do governo Em empresário do setor de pesquisa, de mídia Van Garden apoiou Bolsonaro na campanha de 2018 E auxiliou o presidente a se aproximar da comunidade judaica Van Garden deve ir para outro posto do governo Pela primeira vez O ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Fez um pronunciamento Depois da anulação às condenações sofridas Por ele na Lava Jato em Curitiba Abre aspas É aquela história O povo é soberano Se o povo quiser a volta do Lula Paciência Acho difícil Acho difícil Fecha aspas Disse o ex-presidente Com relação a novas motivações para as eleições de 2022 Quem doa sangue doa esperança Recebe sorrisos, alegria e confiança Quem já doou sabe o bem que faz O coração se alegra pra doar mais Doe sangue Regulamente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Doe sangue Regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Uma doação pode beneficiar até quatro vidas Por isso é importante que todo doador Continue com este ato de bondade sempre Procure um hemocentro e seja um doador regular Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa Indicadores agropecuários No dia de ontem foi dado o primeiro passo Para a construção de um projeto conjunto Para o desenvolvimento da agropecuária Do Rio Grande do Sul O objetivo é trabalhar de forma conjunta Com duas frentes Uma para a agricultura Especialmente as safras de inverno Na região norte E outra para a pecuária Principalmente bovinocultura de corte Para isso Unem forças nesse momento O sistema Farsul O CENAR E a Casa Rural Além da Associação Brasileira de Proteína Animal E a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa O projeto será uma ação conjunta Entre as entidades Desde sua concepção Até a execução Todo o trabalho consiste Na análise de características De cada uma das regiões E o resultado não impactará Apenas no aumento de produtividade Mas trará reflexos Também no campo econômico E social do Estado Pelo menos desde o final de 2020 Entidades e associações Que representam produtores de proteína animal Pedem ao Ministério da Agricultura Pecuária e abastecimento Medidas de amparo A aquisição de insumos Para reduzir os custos de produção Em comum As áreas perdem ao governo A isenção de PIS Com fins Para compra de milho E também a liberação Para importar determinadas variedades De milho geneticamente modificado Dos Estados Unidos Exclusivamente para uso de rações A preocupação de seus Inicultores, avicultores e produtores de leite É principalmente a aquisição do milho Para compor a ração dos animais Elemento que segue em altos patamares De preço no Brasil E também em algumas regiões A escassez O pedido para retirada do PIS Com fins Para importação do milho Nesse caso Seria para beneficiar aqueles Que comercializam A proteína animal Apenas no mercado interno A comercialização de soja no Brasil Teve uma evolução mais lenta No último mês Atingindo 62,7% Da produção esperada Para o ciclo de 2021 Com agricultores focando esforços Na colheita E deixando as vendas Em segundo plano A informação é de safras e mercado Um mês atrás As vendas tinham atingido 59,8% Do total esperado O que significa Uma evolução dos negócios Desde então De 2,9 pontos percentuais Isso deixou o patamar De vendas Para próximo do visto É igual período Do ano passado Que foi de 61% Mas a comercialização Segue bem adiantada Ante a média Para esta época Que é De 49% Papel e caneta na mão É hora do resultado Dos principais jogos Da loteria Hora do momento Da sorte Aqui no Jornal Virou notícia Tá com papel e caneta Na mão? Então vamos aos resultados Das principais loterias Jogos que aconteceram Ontem à noite No espaço Loterias Caixa Em São Paulo A gente começa Falando da quina O concurso De número 5.511 Dezenas sorteadas Foram 12 23 24 37 E 63 Ninguém acertou 5 dezenas O prêmio está acumulado Para hoje Em 8 milhões E meio de reais 130 apostas Fizeram 4 acertos O prêmio de cada uma É de 5.413 reais E 60 centavos 7.993 apostas Fizeram 3 acertos Cada uma vai receber O prêmio De 132 reais E 40 centavos Da quina Vamos para A lotofácil Que também teve Sorteio realizado ontem Do concurso 2.177 Dezenas sorteadas Foram 01 03 04 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24 11 apostas Fizeram 15 acertos E vão levar Cada uma 123.599 reais E 41 centavos O prêmio Volta a ser sorteado Hoje Com sorteio de 1 milhão e meio De reais 5.578 apostas Fizeram 14 acertos Cada uma vai levar 704 reais E 58 centavos 12.656 apostadores Fizeram 13 acertos E o prêmio de cada um Será de 25 reais Da Loto Fácil Vamos direto Para a Mega Sena Concurso de Número 2.351 Que estava Com o prêmio Acumulado Agora está Acumulado E meio Como diria o ditado 32 milhões De reais Para o sorteio De sábado Da Mega Sena Já que ninguém Acertou As 6 dezenas Do concurso 2.351 Que foram 19 22 35 41 47 E 49 72 apostas Fizeram 5 acertos E cada uma Vai receber Por isso 37.556 reais E 5 centavos 4.604 apostas Fizeram 4 acertos E cada uma Leva O prêmio De 839 reais E 3 centavos Eu ainda lembro Que a Loto Mania Está com o prêmio Acumulado Em 2.800.000 reais Para o sorteio Que será realizado Amanhã A Time Mania Tem sorteio Hoje Valendo 3.600.000 reais E a Dupla Sena Também tem sorteio Que será realizado Hoje Valendo um prêmio De 1.500.000 reais As apostas Podem ser feitas Diretamente Nas agências Lotéricas Credenciadas Pela Caixa E também Pela Internet Esportes E aqui no Jornal Virou Notícia Hora de falar De futebol O Grêmio Fez a sua parte Ontem E goleou Por 6 a 1 A equipe do Ayacucho Do Peru Na Arena Em Porto Alegre Com o resultado Tem a vantagem De poder perder Por até 4 gols De diferença Na segunda partida Do confronto Da pré-libertadores Ou seja Ficou numa situação Muito Mas muito Confortável O Motoclube Também jogou Ontem Na estreia Da Copa do Brasil O Botafogo Acabou goleando A equipe 5 a 0 Em partida Realizada No Castelão E avançou Para a segunda fase Da competição Já que dispensa O jogo de volta Também pela Copa do Brasil Juazeirense Venceu o esporte Com o jogo Marcado Por vários apagões Falta de energia O que obviamente Deixa ofuscada Literalmente Um pouquinho A partida Vamos portanto Aos resultados Dos jogos De ontem Começando Pela Copa Libertadores Da América Universidade Católica Perdeu em casa Para o Libertar Por 1 a 0 Universidade do Chile 1 a 1 Com San Lorenzo O Caracas Perdeu em casa Para o Júnior Barranquilha Por 2 a 1 O placar elástico Aplicado pelo Grêmio Por 6 a 1 Em cima do Ayacucho E a Copa do Brasil Também teve jogo Realizado ontem Gama 1 Ponte Preta 2 Madureira 0 Pai Sandu 1 4 de Julho 1 Confiança 0 Rio Branco Do Espírito Santo 2 Sampaio Correia 1 Cianorte 1 Paraná 0 Juazeirense 3 Esporte 2 Motoclube Perdeu em casa O chocolate Apicado pela equipe Do Botafogo Por 5 a 0 Pelo Campeonato Goiano Atlético Goianense 2 Jataiense 0 Goianésia 0 Aparecidense Também 0 Pelo Cearense Crato 1 E Casa 0 Atlético Cearense 0 Fortaleza 2 Pacajur 2 Calcaia 4 Ferroviário 2 Ceará 1 Pelo Campeonato Paraense Castanhal E Ituna Ficaram no empate Em 1 a 1 Pelo Potiguar Palmeira 1 ABC 2 Potiguar 0 Globo 1 Pelo Campeonato Alagoano CRB 2 Aliança Pilarense 0 Pelo Sergipano 1 a 1 Entre Sergipe E Boca Juniors Pelo Campeonato Tocantinense Tocantinópolis 4 Gurupi 1 Interporto 2 Capital 0 Araguacema 3 Tocantins 2 Nova Conquista 2 Palmas 2 Hoje pela Libertadores tem Guarani Atlético Nacional E pela Copa do Brasil Real do Distrito Federal e América do Rio Grande do Norte Uberlândia e Luverdense São Raimundo e Cruzeiro Boa Vista e Goiás Girando com a Notícia Os últimos destaques do Jornal Virou Notícia Estados Unidos acelera a vacinação e número de imunizados ultrapassa casos de Covid-19 País observa a queda vertiginosa no número de infecções desde o início da vacinação em massa Queiroz pede para ser solto com base em decisão de Fachin sobre Lula Defesa do ex-assessor de Flávio Bolsonaro quer retomar o julgamento que pode livrar ele e a mulher da prisão domiciliar Este leonatário se passa por Arthur Lira e aplica um golpe em três deputados Câmara investiga o uso criminoso do nome do presidente da casa no envio de mensagens por celular Mulher infectada pela Covid-19 é presa após cuspir em policial no Rio Grande do Sul A mulher, que diz ser técnica de enfermagem, foi encaminhada a penitenciar no Rio Grande e teve sua prisão convertida em preventiva E assim a gente encerra mais uma edição do JVM Sempre agradecendo a você pela grande audiência, pelo carinho e pela companhia Muito obrigado, um excelente final de quinta-feira Amanhã a gente volta na última edição da semana com muitas informações e destaques Até lá Você ouviu o Jornal Virou Notícias A informação com credibilidade Só aqui na sua rádio Bom dia Muita música, alegria e informação Bom dia, Rádio Local UEP Opa Bom dia Rádio Local UEP Bom dia Estamos de volta Depois do nosso JVM Jornal Virou Notícias A informação sempre tem espaço, né? Na nossa grade E é isso que importa Você bem informado Portanto, a partir de agora Seguimos com a nossa programação Você participando comigo WhatsApp liberado, já sabe DDD11994692396 Assim você manda o seu recadinho De voz, de texto Manda sua sugestão de pauta, de programa Pode indicar também alguma entrevista Que você acha bacana Que a gente faça aqui na Rádio Local UEP A gente vai atrás Pra conseguir pra você aqui Ser bem informado, né? A gente gosta, né? Tem entrevista pra próxima semana, tá? A gente vai estar divulgando Acredito que ainda hoje Nas nossas redes sociais Mas já posso adiantar pra vocês Vamos entrevistar uma grande Persona Aqui na nossa região Pois é Vamos trazer aqui na Rádio Local UEP Bater um papo com ela Já sabe quem eu tô falando? Ela, ela, ela Prefeita Renata Sene De Francisco Morato Vamos bater um papo com ela Semana que vem Aqui na Rádio Local UEP Ela que Transformou, né? Vem transformando, né? O município de Francisco Morato Deu uma outra cara pra cidade A gente sabe que o trabalho é muito árduo É muito difícil, né? Chegar numa cidade Como era Francisco Morato Há quatro anos Quando ela pegou E a gente vai Perguntar muita coisa pra ela, viu? Ela que tinha E tem um carinho muito grande Aqui pela nossa cidade de Caneiras, né? Vizinha Também participa do Consórcio Simbaju Acredito que ela tem Muito a dizer pra nós E a gente tem muita Coisa pra ouvir também dela, né? Ela que tá fazendo um Brilhante trabalho Com a Covid-19 Lá em Francisco Morato À frente da Prefeitura E a gente vai entrevistar ela, tá bom? Prefeita Renata Sene Semana que vem Aqui nos estúdios da Rádio Local UEP A gente consegue trazer todo mundo, né? Menos o prefeito Não fala com nós Por que será, né? A gente convida, convida, convida E a gente não consegue conversar Com o prefeito de Marlagoinha Ele não quer falar com a gente Que pena, né? Que triste Vamos juntos Até o meio-dia Aqui Trazendo pra você O que você tá querendo, né? Muita música Vamos bater papo também Deixa a sua mensagem Manda seu alô Manda beijo pra quem você quiser A gente vai retransmitir Esse beijo Esse carinho E é gostoso, né? A gente receber Muito carinho de vocês aí Nos assistindo em casa No trabalho E aquela pessoa Que você vai mandar um beijo também Liga pra ela Manda mensagem no zap Fala Mandei um beijo pra você Ela na rádio Tiagão vai mandar um beijo pra você Ela vai ouvir também E ela vai ficar feliz da vida Viu? Então deixa nos comentários aí Pra quem que você quer mandar um beijo Hoje, quinta-feira Tá bom? Vamos começar o nosso programa aqui A galera curtindo aqui A nossa programação Deixa eu ver aqui Quem mandou mensagem? A gente é Isabel Santos Beijão, Isabel Tô gostando de ver, viu? Você participando com a gente Interagindo Isso é que é bacana Que é importante, né? A gente dá um espaço E vocês aqui Poder usufruir E utilizar esse espaço, né? Pra poder soltar a voz mesmo Digitar Soltar o texto aí, né? Colocar o texto aí Muito bacana, Isabel Gosto de pessoas assim como você Avenida dos estudantes Cheia de jovens Sem máscaras Bebendo e usando narguile Atenção, nossas autoridades Mais uma vez A gente pede aqui Pra colocar a fiscalização na rua O pessoal tem que fiscalizar isso É difícil, viu, Isabel? Não é fácil não, tá? Fazer o trabalho que a gente faz aqui também Porque a gente clama Clama, 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 clama E as coisas parecem que Vão a passos de tartaruga O prefeito Lagoinha Soltou uma nota, né? Ontem nas redes sociais Sobre tudo isso que a gente vem falando aqui Da Covid e tal Do atendimento Anota Quer dizer, com texto bonito Palavras bonitas Mas que na prática, meu Serve pra nada Sinceramente Vou falar pra você A gente quer Não palavras bonitas Textos bonitas A gente quer Ali, né? Realmente que tudo isso se concretize Na prática É o que a gente tá precisando E com urgência Pra ontem Se possível, né? Bom Redigir Escrever bonito Todo mundo pode fazer, né? Agora a gente precisa de pessoas Que se preocupem menos em Né? Ficar divulgando aí Nas redes sociais A limpeza de terreno De praça E Que regasse as bangas aí Pra fazer um trabalho mais Plausível, né? E que vá de encontro Com a necessidade Que a gente tá no momento agora, né? É bacana É Tudo isso é legal Mas a gente precisa Cuidar da saúde Do povo cairense A gente precisa cuidar Do emprego do povo cairense Isso é urgência É emergencial, viu? O povo precisa ser atendido O povo precisa ter condições De poder passar no pronto-socorro E receber o atendimento Que precisa Que é necessário De saber que se ficar doente Vai ter leito disponível pra ele É o que o povo cairense precisa, viu? É o que o comerciante precisa de segurança Pra poder abrir a porta do seu comércio E trabalhar com todos os protocolos Sendo seguidos, viu? Não é trabalhar de qualquer jeito, não Porque todo mundo aqui preza E respeita a vida Acima de qualquer coisa E de tudo Mas se a gente fizer direitinho Fizer a regra Fizer a lição de casa bonitinho Todo mundo consegue Conviver De modo Que a saúde Possa Ser preservada E o emprego Tem música pra desestressar um pouco, né? Deixar o programa mais agradável Mais gostoso Vamos tocar a música Vamos tocar a música aqui Enquanto que a música Você não vale Eu com o coração, na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão Porque você me trai ao mesmo tempo, me atrai Te culpo, mas eu te desculpo muito mais Você não vale o coração que eu botei no seu contato Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale o 4G que eu gastei no eu te amo Você não vale eu que continuo te valorizando Você não vale o coração que eu botei no seu contato Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale o 4G que eu gastei no eu te amo Você não vale eu que continuo te valorizando Felipe Araújo, Japinha Conde, abrindo o programa Manhã Show Nossa playlist musical, você participe e ajuda a fazer a programação ficar mais gostosa Pode indicar, a Isabel fala né, quem canta seus males espantas E é verdade viu, tem que cantar, sorrir Por mais difícil que seja, você não pode deixar as coisas tristes abalar você viu Estragar o seu dia, não vale a pena não viu Vem comigo que o programa tá começando Olha o recadinho aqui, eu queria falar que lá no grupo Eu Amo Caieiras A Ana Maria, ela publicou uma foto No qual ela coloca aqui o documento de uma pessoa Que ela achou lá no Jardim Laranjeiras, né É no Portal das Laranjeiras Ela coloca aqui, achei os documentos Na Avenida Luiz Gonzaga D'Artura no Portal das Laranjeiras Então se alguém conhecer, deixa eu pegar o nome dele aqui Documento, tem aqui habilitação RG Tem cartão também de banco Olha, o Paulo Roberto Leandro da Rosa Então se você é aí do Portal das Laranjeiras Próximo à Avenida Luiz Gonzaga D'Artura aí Conhece o Paulo Roberto Leandro da Silva Os documentos deles foi encontrado E lá no grupo Eu Amo Caieiras Você consegue pegar o contato da Ana Maria Que foi quem achou os documentos E tá em posse desses documentos Pra entregar pro Paulo, tá bom? Se você conhece o Paulo, dá um alô pra ele Fala pra ele entrar no grupo Eu Amo Caieiras Lá que os documentos dele tá com a Ana Maria Dar o recado aqui, prestação de serviço também 11 horas 29 minutinhos A gente segue, participe comigo Vamos até o meio-dia Tem essa aqui pra gente matar saudade, ó João Bosco e Vinícius Deixaria tudo Bom dia, Caieiras Bom dia, Brasil Amanhã é show Chato é ter de convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio do deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Seu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso é tudo que eu deixaria Eu deixaria tudo se você ficasse Seus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Fechando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo, o amor, todas as fantasias Nada tenho a perder E pra mim o que mais você quer Nem é feliz E você falta tudo é sentimento Sei que é feliz Sei que é feliz Mas pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso é tudo que eu deixaria Eu deixaria tudo se você ficasse Seus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Fechando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo, o amor, todas as fantasias De nada adianta procurar Eu diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Seus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Fechando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo, o amor, todas as fantasias E nada tenho a perder Desejo, o amor, todas as fantasias Desejo, o amor, todas as fantasias Desejo, o amor, todas as fantasias E nada tenho a perder Eu sei que não Sou exemplo, não Sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar de paixão Sei que eu errei E me arrependi A lua viu tudo parada e não fez Nada pra impedir E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Sei que não tem desculpa Eu traí a lua, fui testemunha A lua e eu Disputando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro, o meu Aqui nessa janela era eu, lua e ela Agora é só lua e eu Aqui nessa janela era eu, lua e ela E agora é só lua e eu E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Sei que não tem desculpa Eu traí a lua, fui testemunha A lua e eu Disputando quem perdeu E a lua e eu? A lua e eu Dividindo o erro, o meu Aqui nessa janela era eu, lua e ela Agora é só lua e eu Aqui nessa janela era eu, lua e ela Agora é só lua e eu Lua e eu Lua e eu, a lua e eu, Gustavo Milt e a Calcinha Preta Que banda magnífica também, tá com repertório maravilhoso Calcinha Preta adoro, gosto muito deles Canta que forrozinho gostoso, né? E a gente vai seguindo até meio dia Mandando um beijo pra Dani Que quer ouvir a música do Roupa Nova Estamos aqui na procura dela Vamos tocar já já, viu? É, Roupa Nova que canta Dona E a gente vai tocar já já pra você, tá bom? Prometo, viu Dani? Eu queria trazer uma notícia legal, bacana Compartilhar com vocês aqui Uma historinha legal Da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, né? Que foi acionada, né? Olha que história bacana Deixa eu pôr, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui Aqui, olha que legal Tá vendo essa senhora aí, ó? No início da noite desta quarta-feira, no dia 10 Os policiais militares, né? Do 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar Estavam em patrulhamento quando foram acionados Para uma missão muito especial Levar a senhora Leda Às pressas ao Hospital Israelita Albert Einstein, né? A senhora Leda, de 65 anos Sofre de fibrose pulmonar idiopática E estava na fila do transplante de pulmão Há 18 meses E havia recebido uma ligação do hospital E teria que se deslocar para lá urgentemente Para poder receber o órgão Começou uma corrida contra o tempo Pois o horário era de intenso trânsito E o trajeto seria longo A família pensou, então, na polícia militar Após acionar, né? A PM Os policiais militares foram ao encontro da senhora Leda Que mora em São Miguel Paulista E depois de adotadas tomadas as medidas, né? Todos os protocolos sendo seguidos ali Com uso de sirene e sinais luminosos Em meia hora conseguiram chegar ao hospital Em tempo hábil Para que o transplante, né? Ocorresse Força aí, dona Lena! Que bacana, né? Que legal essa história E parabéns, né? Aos policiais militares aí Que fizeram essa correria toda aí Para poder levar ela Olha ela lá chegando no hospital Que legal Bacana, né? Legal essa história Parabéns aos policiais militares aí Por esse belíssimo trabalho O pessoal sempre critica a polícia, né? Mas tem que sempre falar bem aí Positivo também Quando fazem coisa legal, né? Não é só criticar não, né? Polícia militar aí Sempre na linha de frente Batalhando e correndo com a gente aí Parabéns aí a dona Leda E sucesso na cirurgia Que tudo transcorra perfeitamente, viu? A sua recuperação seja plena Agora 10h39 Seguindo com a nossa programação aqui Musical Tem esse som gostoso aqui também Participando com a gente aqui do nosso programa Conhece os Barões da Pisadinha? E o Fernando de Sorocaba? Conhece também? Vamos ouvir então O sucesso Amor de Despedida Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida e eu quase louco Você gosta sumido Eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com paz da sua vida Com a moda despedida Com a moda despedida Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida e eu quase louco Você gosta sorrindo e eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida, do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida, do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida, do amor da despedida Do amor da despedida Barões da Pisadinha, Fernando Sorcaba, Amor de Despedida 11h42 na programação da sua rádio local web Tudo que você quer ouvir, WhatsApp já sabe né DDD 11994692396 Explosão, ele é ele, eu sou eu Sucesso, safadão, amplificador Jega a mão pra cima e diz o que? Vai safadão, vai safadão E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma verdade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara O tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Vai contra a alma de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te ama Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara O tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Vai contra a alma de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te ama Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Na sua mesa, na sua vida Tem que ter Tem que ter jupi Alô, Jadiel, alô, Tata Grama de sodir, doces e salgados Brisa Nerd Levando o mundo até Você está ouvindo Manhã Show Gustavo Lima Jadiel O embaixador Fala comigo, bebê Como é que faz, irmão? Abre seu coração Rio de Janeiro, povo bonito O comandante embaixador Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Ei, bebê Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Vamos chamar Homem é quem faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiarem Sem maquiarem Sem maquiarem Caça o sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Chão de avião O comandante e o embaixador Chão de avião com o Gustavo Lima o embaixador Algo a mais Aqui na programação do Manhã Show Você curtindo, atendendo a pedidos da Dani Que já tá indo Dani Tem coisa pra fazer né? Vamos ouvir roupa nova Dona aqui na programação do Manhã Show Beijo pra você curtindo Tchau Dani Tchau 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 Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te peçam de luar Entre a cobra e o passarinho, entre a pôr e o gado O teu ódio, o teu carinho, os caras estão pela mão É a moça da cantilha, a mulher da criação Umas vezes nossa vida, outras nossas perdições O poder que nos levanta a força, que nos vai cair Qual de nós ainda não sabe, isso tudo que vai tornar Ou tornar Aí a indicação da Dani pedindo o sucesso do Roupa Nova Dona ao vivo Aqui pela nossa Rádio Local Web, hein? Tá nos acompanhando aí pelo nosso aplicativo? Obrigado pelo carinho, hein? Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Local Web Faça o download nas plataformas digitais, é gratuito, é bem levinho Assim você interage e leva toda a nossa programação onde quer que você vá Beijo pra você Dani, obrigado pelo carinho E a gente segue agora com o som do Ferrugem Fala meu irmão Ferrugem, de boa? Ó que musical, hein? Tô chegando já, 5 minutinhos Preparar aquele show, garotinho, que eu tô chegando Manhã é a show! Lembro do dia em que marcamos um encontro Eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti Naquele instante deu a luz O nosso amor é impossível esquecer Guarda os detalhes dessa noite fascinante que eu passei com você Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, embalo da canção, dançando a garratinho Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, embalo da canção, dançando a garratinho Sim, voa! Ouvindo voz e violão, embalo da canção, dançando a garratinho E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti Naquele instante deu a luz O nosso amor é impossível esquecer Guarda os detalhes dessa noite fascinante E eu sou louco por ti Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, embalo da canção, dançando a garratinho Lembro do chope garotinho Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho E eu sou louco por ti E eu sou louco por ti Vamo ver, vamo ver, c****** mano, tem gente ai hein Lalaia, 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 lalaia Chop garotinho com Ferruzzi aqui na programação da sua radilocal web, tudo o que você quer ouvir Galerinha, gente bonita, obrigado pelo carinho, hoje o programa foi gostoso hein, quinta-feira Curtiu? Eu adorei, viu? Obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, você que ficou nas redes sociais, Facebook, canal do Youtube, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, valeu a todos vocês que comentaram, deixaram aqui os seus pedidos musicais, foi bom demais ter você aí do outro lado, e a gente segue firme, daqui a pouquinho, a partir do meio dia, tem o programa Sintonia Total, também na programação, recomendo, a partir das 18 horas, o programa Sertão Caboclo, Pensa nas modas bonitas que toca, todo dia aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você não pode perder, tá bom? Amanhã a gente volta a partir das 10 horas da manhã, sexta-feira, enfim, sextou, né? Toda sexta-feira aqui a gente procura ficar mais animado, né? Porque chega final de semana, mas também com essa fase vermelha que a gente tem, não tem muita diferença, né? De segunda pra sábado pra domingo, é tudo a mesma coisa, gente. Vamos embora, bom descanso pra você que tá indo embora pra casa também, tá curtindo aí a nossa programação, vai ficar com a gente, beijo no coração, e amanhã eu prometo voltar, minha última de hoje, no oferecimento da Kelly Cosméticos e Perfumaria, a Casa do Profissional da Beleza, aqui em Cagueiras, na Praça Antônio Siqueira, número 57 Centro. Aí vale a pena, hein? Você fazer economia de verdade, porque aqui você vai encontrar tudo de perfumaria e cosméticos à sua disposição, sem falar nos grandes acessórios que você só encontra aqui na Kelly com o menor preço. Então vem pra Kelly você também, profissional, que trabalha com produtos de beleza, com acessórios pra você ter aí no seu salão e vender pros seus clientes também com o menor preço. Vem pra Kelly, pra Santônio Siqueira, número 57, Centro de Cagueiras, 11h58, pra gente ir embora tem um pichote! Beijo, gente, até amanhã, tchau, tchau! Amanhã é o show! Também errei, também errei, me apaixonei diversas vezes, é, achei que ia durar pra sempre, e os pra sempre só duraram meses. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa, e que surpresa boa, só dá certo, nós dois não tem jeito. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa, e que surpresa boa, só dá certo, nós dois não tem jeito. A gente é um encontro de erro. De quantos beijos, você se lembra, quantos abraços, você gostou, quantas vezes já se enganou, pensou que era melhor subir. Pois é, também errei, me apaixonei diversas vezes, é, achei que ia durar pra sempre, e os pra sempre só duraram meses. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa, e que surpresa boa, só dá certo, nós dois não tem jeito. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa, e que surpresa boa, só dá certo, nós dois não tem jeito. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa, e que surpresa boa, só dá certo, nós dois não tem jeito. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa, você voltou de surpresa. Faz parte errar, né? Faz parte ou não faz? Errando a gente consegue acertar, né? É, mais acertos menos erros, tomara Deus, né? Beijo, Dri, eu não esqueci não, viu? A Dri pediu a música do Roupa Nova Dona, mas ela pediu lá no comecinho do programa e a mensagem ficou lá em cima. Eu acabei esquecendo de comentar, pedido da nossa amiga Adriene também. Beijo, Dri, pra você no coração, obrigado pelo carinho, por estar ligadinha com a gente, tá bom? Até amanhã, gente, tchau! Manhã Show, aqui na sua Rádio Local Web.